Arthur tá fazendo sucessão no América, na seleção, hein, Ronaldo? E a gente tá com uma série de reportagens especiais feitas pelo repórter Vitor Moreira. Qual que é o capítulo de hoje? É musical? Além de jogar bola, o Arthur sabe fazer outra coisa. Eu quero ver pressão pro lado do Arthur agora. Como é que começou essa paixão primeiro pela música? Sempre foi da família, sabe? O pessoal aqui em casa sempre gostou muito de samba, de pagode. E eu fui tomando esse gosto, sabe? Quando eu era mais novo assim, via meu pai escutando. Aí ele ia pras rodas de samba, eu ficava doido pra ir. Aí eu fui tomando um gosto. Aí foi em 2018, acho que foi em 2018, quando um amigo morava aqui, que jogava comigo. Deu na nossa telha, a gente falou assim, vamos aprender a tocar violão. A gente ficava saindo do treino, aí estudava à noite. Aí de tarde a gente tinha nada pra fazer. Aí eu falei, vamos aprender. Ele arrumou um violão, aí a gente foi aprendendo. Aí, quando eu fiquei mais ou menos bom no violão, aí meu primo tinha um cavaquinho, ele não tocava, eu pedi emprestado. Fui aprendendo. Vídeo no YouTube, fui aprendendo. Também gosto. O que que é mais difícil, jogar bola ou tocar a vaca? Tocar a vaca. É mais difícil. Tocar a vaca é mais difícil. Vai lá, vai lá. Eu só preciso cantar. Não, tem que cantar também. É igual. Deixe de lado, esse baixo astral, ainda cabelo. Se enfrente o mal, que a de nação será vital para o seu coração. É que em cada experiência, se aprende uma lição, eu já... Ai, errei. Pega só esse nisso, pelo amor de Deus. Só isso. Dá uma melhorada na voz, se possível, põe um autoturno, sei lá. Aí, falta só acertozinho de tom, mas em campo ele não erra nada. Léo, em campo ele está indo muito bem. Agora o Arthur, como cantor, é um bom jogador, viu, Léo? Sem dúvida nenhuma. Ali está certinho, Léo? Você que entende do assunto. Está bacana, está bacana, Arthurzão. Só na hora de cantar, foi o tom que irá. Caramba. Arthur, o hino do galo é fácil para aprender, viu? Fizemos... Eu tinha feito uma proposta e com o América já perdeu. Incluí no pacote Ledemir, Sacha, o Natão Pescador, já desperdiçou essa oportunidade. Ora, é tão difícil um clube não ter capacidade para formar jogadores, sempre ficar de olho no jogador dos outros, cara. Você brinca, vai formar atleta naquele hino do galo, vocês vão lá, Tiago Reis, fala muito.